Pra apaixonar, tô me suindo Foi difícil seguir, a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Infelizmente somente Amei o capageste Mas meu coração não viu você Me perdi besta, mas hoje não me faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Segue aí nas redes sociais Arroba Tome Swing Oficial Bora meus parceiros, Big Divulgações Lucas Divulgações, tá junto e misturado com o forró Tome Swing Foi difícil seguir Foi difícil seguir, a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Infelizmente somente Amei o capageste Mas meu coração não viu você Mas hoje não me faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Estúdio Carlinhos Play Gravando com qualidade, hein? E aí E aí E aí E aí E aí